Essa é a alma do Flaminista, né? Pô, quem chegou? Chegou o cara lá do 15 de Piracicaba no Flamengo. Ido, o maior, campeão mundial, Ido. Mas quem é esse cara? Não, é o melhor jogador do mundo. Aí você fala assim, pô, mas chegou um outro cara também do 15 de Piracicaba lá no Botafogo. Não, você não joga nada, você pega a pata. É assim que eles fazem, é assim que eles constroem a história do Flamengo. É, não, eu acho que ele tá um pouco doído porque eles contrataram o Ronda como a expectativa e foram embaixados no último lugar. Então, realmente, é trauma. É trauma, é difícil. Mano, eles contrataram o Ronda, Sidor, que... E por aí, mas queria trocar o Hino. Esse cara é humilde pra caraca. É, o Sidor? É. Ele queria trocar o Hino aí. Queria, porque ele falou que não podia ter perdido no Hino. Ele ia pra ninguém. É. E o cara não pode perder, ele não pode perder pra ninguém. Pergunta com certeza se ele gosta do Sidor. Meu Deus. Deixa eu fazer algumas perguntas. E o Sidor me saiu do Botafogo. Ele saiu bem, não? Ele saiu. Ele pedia pro Hino. Tava já treinando lá o Mila. Nessa época o Botafogo devia ele. O Botafogo tava numa transição ali, onde o Botafogo tinha uma dívida absurda e não conseguia matar o Sidor. Como é que é? Não me pegue todo mesmo. Não. Não me pegue todo mesmo.